Seu Francisco veio do município de Jatobá, a mais de 130 quilômetros de Terezina, e vai voltar para casa sem atendimento. A consulta estava agendada, mas o médico faltou e o agricultor não conseguiu remarcar. A marcar agora foi um pouco de dia, né? Eu não estou me sentindo bom, não. O meu carro é carro de próxima, né? O jeito é deixar ver se passa o carro dessa greve. O motivo seria a greve iniciada hoje por servidores administrativos e profissionais de saúde do hospital universitário, que atende em média quase 500 pacientes por dia, de acordo com a diretoria. Segundo o comando grevista, desde o mês de fevereiro, os servidores de vários hospitais universitários do país tentam uma negociação. O que nós queremos hoje é o 7.7 de reposição inflacionária. Nós estamos negociando sobre o plano de cargo de salário que a empresa prometeu e até agora não teve nenhum avanço. Desde fevereiro, fizemos tudo para que esse movimento não chegasse. Hoje há uma greve por tempo indeterminado. Tivemos nove mesas de negociações e nessas mesas não teve avanço. Só em Teresina são aproximadamente 1.200 servidores. Apenas 30% determinados por lei, em caso de serviços essenciais, devem permanecer trabalhando. Quem já tinha consultas e exames agendados está sendo atendido normalmente. Mas as remarcações estão suspensas até o fim do movimento grevista. Um acordo está sendo aguardado até a próxima terça-feira, quando está agendada uma reunião nacional. A superintendência do Hospital Universitário aqui no estado do Piauí informou que a EBC, a empresa brasileira de serviços hospitalares, já aceitou 90% das reivindicações dos servidores, incluindo o reajuste salarial de 7,7%. Mas no Piauí, uma das principais reclamações é quanto à escala de plantão. Nós temos a classe assistencial que cumpre plantões de 12 horas trabalhadas e 36 de descanso. Essas 12 por 36 têm uma quantidade de plantões. Essa quantidade de plantões não está adequada com a quantidade de horas contratualizada com o empregado. Ou seja, o empregado acaba trabalhando a quantidade de plantões superior à quantidade de plantões que deveria estar trabalhando. Até que haja uma solução, a alternativa para quem precisa de uma consulta é fazer como Dona Maria. Eu vou tentar mesmo por acaso, se desse certo, se não vou marcar lá no Buenos Aires.